Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta a Suns of Six aqui no canal do Waka Mas pra vocês ter vocês comigo, galera, tem algumas coisas que eu quero mostrar pra vocês Andei dando uma olhadinha aqui na jogatina, tá? E vem comigo, que eu já vou explicar pra vocês, olha só Antes, galera, da gente começar, você sabe que ajuda demais Então eu já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho E ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aí Porque isso ajuda muito o pessoal, tá? Mas ajuda muito mesmo, tá certo? Galera, é o seguinte, tá? Eu tava dando uma olhada e também algumas dicas de vocês que são extremamente pertinentes Se vocês me disseram, me disseram o seguinte Waka, essa parte aqui de baixo, querendo ou não Ou o pessoal tá trabalhando aqui nas fazendas Essa cidade, mini cidade, mini distrito aqui, né, galera? Ou eles estão trabalhando aqui na pescaria E se você clicar aqui na pescaria, por exemplo Tem um monte de orcs, né? Cretonianos Se você clicar aqui nas fazendas, tem um monte de cretonianos Ou seja, essa região aqui, se você passar o mouse, com certeza você vai ver a maior parte de cretonianos morando aqui Tem dois... Ah, eu acho que aquilo ali é um humano e um anão, né? Nesse lugar aqui, mas são só humanos São só humanos, na verdade Tem humanos morando aqui, mas de restante são todos orcs Uma grande maior parte aqui, de fato, é isso, pessoal Uma ou outra exceção Por que são aqui da zeladoria, de outros recursos aqui, né? Enfim, então Why not? Então, por que não? Não fazer isso aqui uma moradia para orcs? E, cara Vocês têm toda razão, na real Vocês têm toda razão É isso que nós vamos fazer agora A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte Eu vou fazer uma remoção inteligente desse lugar aqui, ó Eu não quero que isso aqui seja construído Tá certo? E nós vamos construir aqui, ó Work... Perdão Civics Housing House E por que casa para orcs pode ser diferente, pessoal? Porque pode ser uma casa comunal A casa de orcs, certo? A casa de orcs, ela pode ser comunal E é isso que é maravilhoso, né? A gente quer ela aqui Acho que assim Meio que gosto Gosto muito, na verdade, dessa ideia Daí nós podemos fazer ela aqui também Deixa eu ver se vai dar Uh! Deu certinho Parece que foi planejado para cá, né? Parece que foi planejado para cá Mas na real Na real, na real, na real A gente vai remover aqui Vou remover isso aqui Tá? E daí a gente vai colocar com um tile para cá Por quê? Porque um tile para cá, galera Parece que não vai dar Espera, vamos colocar de um em um então Que eu acho que vai dar Porque a galera Colocar ela assim Ah, aqui eu fiz errado, né? E aí? Boa Não sou inteligente Tem hora, cara Que eu uso isso aqui, viu? Tem hora que eu faço o negócio todo errado Ah, agora sim Poderia colocar para cá Só para Ocupar aquele tile ali Mas pode ser até aqui Tá ótimo Beleza? Assim ficou top, né, galera? Pronto Então, essas casas aqui Cada uma cabe 15 Se eu não me engano Não é isso? Vamos fazer as contas aqui, galera Eu acho que cada casa dessa aqui Cabe 15 Exato, 15 Então, tem uma, duas, três Isso aqui está errado, né? Agora eu estou vendo aqui Isso aqui está errado Um segundo, galera Deixa eu organizar isso aqui Galera, na real Eu vou colocar uma grandona aqui Assim, ó Eu estou pensando seriamente Em colocar outra grandona aqui Ao invés Ao invés de colocar uma assim Que fecharia o espaço aqui perfeitamente Vou colocar outra grandona aqui Por quê? Porque daí vai caber 210 artes aqui, né? A gente ganha um espacinho ali Acho que está ok Isso aqui está virado para cima, tá? Deixa eu só olhar uma coisa Vou colocar aqui Vamos só medir isso aqui Tá? Pronto A gente quer ela exatamente desse tamanho aqui Exatamente desse tamanho Muito bom Pronto, ok? É isso que a gente quer É isso que a gente quer Vou mostrar inteligente aqui Thank you very much Essas coisas eu vou fazer de madeira mesmo Porque pedra Meio que está escasso aqui Uma coisa que eu estava pensando também, galera Né? Agora que eu já mostrei isso para vocês Tem duas coisinhas que a gente quer fazer aqui Primeira coisa é o seguinte Nós vamos clicar aqui na nossa tecnologia E vamos evoluir isso aqui, ó Laboratório aprimorado 1.200 de tech Nós vamos gastar Pronto 1.200 de tech Gastos aqui E nós vamos clicar aqui Em aprimorar e gastar 104 de metal Ah, eu não tenho metal ainda Ah, tá Então a gente vai esperar agora Ah, tá Mas já que a gente fez isso Eu vou também Eu vou ler um pouquinho mais a negociação aqui Que a gente está precisando De um pouco mais de grana Vou ler mais um ponto de negociação Talvez dois pontos de negociação E vamos evoluir mais um ponto É, por enquanto só isso Por enquanto só isso Porque tem umas outras paradas Que a gente precisa fazer Tá certo? Legal Mais um projeto, galera Que nós precisamos fazer aqui rapidinho Vamos vir aqui, ó Ah, nas estradas Estradas E eu quero continuar essa estrada Pra cá Até aqui Pronto Aqui dentro eu tenho um projeto Bem grande Pra se fazer aqui dentro Eu vou começar a colocar os anões A vir morar aqui E eu já vou mostrar uma parada Que eu tinha notado também pra vocês Ah, eu não quero remover rocha Eu quero cavar dentro da montanha Exato E aqui eu vou cavar dentro da montanha Daqui até aqui Perfeito? Perfeito Perfeito Exato E seria interessante Cavar dentro da montanha Pra cá Eu quero Eu quero trazer daqui até aqui Acho que é nessa altura aqui mesmo Quase Quase, quase, quase Pronto Agora sim Conectar essas coisas aqui Perfeito? Perfeito Galera, é o seguinte Eu tava dando uma olhada Olha só Minha zeladoria Que é Está aqui Ela não está conseguindo atingir esse lugar Por isso que esse lugar tá insanamente sujo Assim, tá vendo? Dá um zoom Aqui dá pra gente ver que tá bem sujo Então o que eu vou fazer Eu vou construir Uma outra zeladoria Aqui, tá? Colocar aqui nesse lugar Como é que gosta Ali vai É, eu vou colocar aqui pra gente Manter o espaço de três coisinhas aqui E além disso, pessoal Eu provavelmente Vou utilizar mais exportações aqui também Eu já vou construir elas aqui Um, dois, três Eu acho que tá nessa ponta e nessa ponta Perfeito Isso aqui tá ótimo Deixa assim E além desse cara Eu também preciso de um negócio de banho aqui Que a gente não tem Tá? A gente não tem Então eu vou copiar essa casa de banhos aqui Que a gente tem Ali atrás E vou botar ela aqui Exatamente nesse ponto Talvez um espacinho a mais aqui Por quê? Porque daí essa casa de banho serviria pra cá também Vocês viram que Ela vai pegar aquela beirada ali Infelizmente Então vamos cavar dentro da montanha Vou cavar até aqui Perfeito Deixa isso aqui acontecer E daí a gente traz pra cá Tem alguns projetos que eu quero trazer Pra essa região ali Mas por enquanto tá ok, né? Além disso Vamos colocar mais algumas estradas aqui Na real Eu quero Deixa eu suspender esses trabalhos aqui por enquanto Deixa as casas dos orques aí serem construídas Depois a gente faz mais casinhas ali E... Por último Mas não menos importante Nós vamos aumentar essas estradas aqui Tô Tô até lá em cima Então galera gosta de estrada Galera curte estrada A gente vai colocar daqui até aqui Tá ótimo Aqui a mesma coisa Beleza Aqui E aqui Voltou um pontinho aqui Pronto Agora sim Até aqui Maravilhoso Aqui tem uns espaços que a gente pode aproveitar Belezura galera Belezura Aqui ó Todas essas regiões aqui A gente vai Preencher De estradas O famoso Porque sim Certo? Aqui eventualmente Cabe alguma coisa A gente coloca alguma coisa ali depois Aqui eu acho que é interessante A gente subir até lá em cima Não dá nada Aqui também a gente faz um Completo aqui de estrada Beleza? Beleza Então Isso aqui é o primeiro projeto que a gente quer fazer Tá? Vamos pausar Se pausar aqui Eu não vou colocar muito rápido não Porque se a confiança desses caras começar a quebrar Eu quero entender o porquê Tá certo? Mas vamos começar por isso Ah! Uma outra parada importantíssima que eu notei galera Olha só Essas coisas aqui estão com o autoemprego ativo Tá vendo? Eu não sei exatamente porquê Mas eu quero desativar isso Isso aqui a gente tá produzindo armadura a partir do couro E isso aqui tá correto É exatamente pra isso aqui fazer isso E aqui na tesselagem Não tá com o autoemprego ativo Beleza? E aqui Aqui tá com o autoemprego ativo A gente vai desativar E é exatamente isso que a gente tá fazendo Nós estamos produzindo algodão ali Tá ótimo Provavelmente vou precisar de mais pessoas aqui daqui a pouco Também não tá com o autoemprego ativo Tinha um outro lugar Que estava E que eu quero desativar Qual era o outro lugar Qual era o outro lugar galera É alvenaria? É exato Pronto A alvenaria aqui também está Eu também quero desativar A gente precisa de pedra cortada Isso é fato Mas eu não quero Eu não quero tanta pedra cortada assim Daqui a pouco Eu tava dando uma notada aqui também galera Provavelmente nós vamos precisar de mais alguns warehouses Provavelmente nós vamos precisar Mas isso é assunto pra daqui a pouco né Legal Tem alguma coisa aqui que a gente tá produzindo muito Tem armas que eu poderia estar vendendo Parte dessas armas Deixa eu ver qual que é o preço das armas no mercado Armas no mercado Nós conseguimos vender por 170 É um belo preço na real Deixa eu ver Será que a gente já não tava exportando isso? Ah Importante isso aqui A gente tá construindo aqui É o passagem ao rock Tá vendo? Só que nós estamos exportando Todos os nossos livestock Ou seja Nós não vamos conseguir fazer nada dessa forma Tá vendo? Então eu vou desativar aqui rapidinho O livestock Só pra Pra gente parar Ah e aqui tem a arma também Onde a gente tá mantendo exatamente 227 itens Não Eu estou mantendo 229 Assim as 229 eu vendo tudo Tá Então a gente já tem a exportação aí Desse bagunha X né Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo eu acho Eu deveria remover essas rochas aqui também Daqui até lá na frente Pra ser muito sincero Eu deveria cavar essa montanha É que cavar dentro da montanha galera É um processo árduo É um processo que demora Tá Isso aqui vai demorar muito tempo Então É Não vamos go big go home não Deixa a galera fazer Já tem muitos serviços pra eles fazerem né Deixa a galera fazendo aí Deixa eu aumentar a velocidade Não No máximo No máximo Eu quero Veloz Não quero Insanamente veloz E por enquanto é isso né Eu tô um pouco preocupado com a nossa produção de pedra galera Pelo seguinte Eu preciso aumentar muito a nossa produção de pedra aqui A nossa alvenaria Eu preciso de mais pessoas trabalhando aqui Fazendo pedra lá Pedra cortada Tá Pedra cortada Daqui a pouco vai virar o principal componente Pra gente construir A galera gosta que a gente faça isso Tá Então Essa é uma das minhas preocupações Nesse ponto aqui Deixa eu dar uma olhada numa parada aqui Aqui eu tenho madeira Tenho madeira Tenho umas caixas aqui pra madeira Exato Seria interessante Nós cortarmos árvore aqui Derruba essas árvores aqui talvez Não Terruba essas árvores aqui talvez Isso aqui já dá uma mão Tá Pra construir essas paradas que estão aqui do lado Tá Vamos desmatar aqui um pouquinho Why not Porque essas construções aqui do lado Nós podemos construir exatamente elas de madeira E a madeira tá ali do lado Então tudo vai ser maravilhoso Tá certo Legal galera Outra coisa que eu tava prestando atenção Que nós liberamos já faz um tempo E eu acabei não A gente acabou não fazendo Foi a olaria A olaria vai nos possibilitar Produzir Produzir os jarros aqui Que tem algum preço de venda A argila por exemplo Que nós estamos vendendo ela direto Nós estamos vendendo por 3 Se nós trabalharmos ela um pouquinho Nós vamos vender ela por 6 É meio que dobra o valor E a argila que a gente tem aqui Ela basicamente é infinita Tá vendo É uma bela produção que nós temos aqui 148 unidades por ano Nós poderíamos estar trabalhando com essa argila aí Tá certo A gente tá vendendo o excedente da produção aqui Que significa trazer um pouco de grana Cara a gente tá importando alguma coisa Eu tô achando que a gente tá importando alguma coisa Deixa eu ver Não me lembro Ah eu tô importando minério É verdade Eu tô importando minério Porque eu preciso fazer os bagulhets ali Eu realmente não me lembrava disso É exatamente isso A gente tem gasto um pouco de grana aqui Com minérios Tá ok Ah deixa eu fazer uma coisa aqui galera Deixa eu clicar aqui nos orcs Eu vou falar o seguinte Orcs é o seguinte Eu vou autorizar até 150 de vocês Pra mim tá ótimo Beleza Humanos Eu vou autorizar até 150 de vocês E tá ótimo E anões eu quero 300 de vocês É 200 de vocês Perfeito Só que humanos na real Eu vou deixar só 125 por enquanto Porque eu não quero deixar um monte de gente Entrando aqui não Eu tô notando aqui Tá faltando casa pra todo mundo né Tem umas casas aqui em cima Sendo construídas Um monte de casas aqui sendo construídas E tem essas casas aqui sendo construídas também Então acho que Eventualmente vai dar bom É que falta gente mesmo por enquanto né A galera não tá conseguindo Eu coloquei muito trabalho De uma vez E daí eles meio que Que tão sofrendo aqui pra terminar esse trabalho Mas tá tranquilo né Tem esse trabalho aqui também Muita tranqueira Muita madeira que vai vir pra cá Eu acho que vou precisar de mais madeira do que isso galera Vamos mandar mais um porte de madeira que ia acontecer Impedir pra essas árvores aqui serem derrubadas né Estão ok Porque acabar madeira no inverno Não costuma ser uma bela notícia tá A gente tá produzindo carvão Não acho que a gente esteja produzindo muito carvão Deixa eu até olhar aqui Acho que o carvão é aqui né Carvularia Ih a galera se machucou Nós estamos produzindo 115 carvão por ano Talvez E somente talvez Eu poderia mudar isso aqui pra carvão Ah eu não tenho isso ainda Tá travado Vamos usar carvão Pera Quanto de tech requer pra gente mudar aquilo ali pra forno a carvão É aqui Brewer Ou é aqui Forno a carvão Exatamente isso aqui 600 de tech só Não é muito Isso aqui faz o que? Enfinamento bakery Bakery advanced Destrava o padar Ah destrava o aprimoramento ao padariz Isso aqui é a receita Tá Só que Eu deveria destravar essa receita aqui Pra começar a usar esse carvão Mas por enquanto vou dar uma segurada Vou dar uma seguradinha por enquanto Deixa a galera continuar trabalhando aqui A gente já montou a zeladoria Agora os zeladores em teoria eles chegam aqui né Eles só Não estão conseguindo chegar lá mesmo Estão começando a arrumar aquela Nossa pedreira ali Tá ótimo Enquanto tá sossegado Deixa a galera ir subindo aí né Toma muito cuidado Esses caras aqui por exemplo Eles não estão tão felizes assim A gente precisa fazer Ah crime Tá rolando Ambiente O que que tá rolando aqui no ambiente? Cadáveres Tá É porque a galera morreu Aquela hora do acidente né Provavelmente E ruído também tem Incomodado os caras Velho Mas vocês não estão morando Perto de ruído Talvez aqui Em algum lugar que vocês estejam morando Perto de ruído O restante dos lugares Não tem ruído não Não tem ruído não Tá Beleza Isso aqui tá construindo finalmente As casas aqui Vou aumentar um pouco mais a velocidade Eu tenho Isso aqui é Aquilo ali é É peste É Eles vão ter que construir isso aqui tudo Pra Pra depois liberar o resto Talvez eu tenha ido go big go home demais aqui né Ele tá sendo construído Ok Tá construindo né 100% ali quase E daqui a pouco a galera vai começar a trabalhar aqui A gente já tem 8 gados ali no parque Cara deixa eu remover isso aqui Isso aqui tá errado Remove isso aqui Deixa eu ver se tem algum outro aqui Que a gente tem que remover Que eu tenha esquecido não né Esses pontos de trabalho Por enquanto tá ok Como é que a gente tá de madeira Tem bastante madeira Tá faltando mão de obra Porque aqui entrou uma galera né Hum E os anões não estão felizes Por quê? A neandade dele tá caindo Basicamente Governo Crime Cara A gente vai ter que olhar esse negócio do crime aí A gente vai ter que olhar E acesso A preferência Alimentar Tá Isso pode ser preocupante O que que eu vou fazer galera Como chegou Mais esse pasto aqui Eu vou aceitar mais 10 orcs aqui Eu queria Não dá pra fazer Tá bom A gente vai aceitar 10 Pronto Autorizou Só pra preencher Essas vagas ali Que a gente tava Tá galera E esse pasto Que querendo ou não Ele vai gerar muito ouro Muita carne pra gente Então Pra gente aqui tá ótimo E tá tranquilo Aqui Eventualmente eu vou fazer umas paradinhas aqui Aqui a gente tá de madeira Tá tranquilo O estoque Eu poderia empregar mais gente na padaria Pra ser muito sincero Porque a impressão que eu tenho É que a gente não tá conseguindo Pegar todos os grãos Daqui a pouco já tem outra colheita de grão Não tem? Exato Hum Não sei Vou ficar um pouco mais de olho aqui Deixa eles fazendo esse projeto aqui Nós estamos pegando bastante pedra Que é ótimo E eu quero depois Também construir uma pedreira aqui embaixo Tá vendo galera? Aqui embaixo tem uma zona aqui De muita, muita, muita pedra Aqui em cima na real tem mais né? Essa zona aqui de cima Eu acho que é um pouco melhor Talvez até A gente aproveita a zona ali de cima Tinha pensado em aproveitar essa aqui de baixo Mas na real Na real Essa de cima aqui é melhor Vai aproveitar elas Tem um monte de gente reclamando Que tá sem lugar pra morar né? Isso é complicado A gente tá tentando construir as casas aqui E assim que isso aqui for feito Essa coisa vai melhorar Galera Eu tô olhando aqui Na parte da justiça E olha só A quantidade de tranqueira De crime que tá acontecendo Isso aqui tá irritando muito os anões Tá? Os anões eles odeiam Que aquilo ali aconteça Então Que que eu vou fazer? Nós vamos colocar mais Umas construções aqui De posto de guarda Tá? Repara que o posto de guarda Que eu tenho Ele é pequenininho A gente vai fazer alguns maiores aqui Tô pensando seriamente Em botar um aqui nessa região Tá? Porque essa região aqui Vai servir aqui pra dentro também E aqui tem uma galerinha morando aqui Eu meio que gosto da ideia Vamos botar ela Cara, pode ser até nesse ponto aqui Não Poderia ser pra cá também Não daria ruim Ou pra cá Mas eu meio que gosto daqui Porque eu pretendo ampliar E construir mais casas aqui pra cima Acho que aqui Nesse ponto aqui É Aqui Aqui Nesse ponto O ponto aqui é o ideal Pronto A gente vai fazer isso aqui E gasta um pouquinho De armaduras E coisas desse tipo Acho que tá ótimo Nós poderíamos botar Uma aqui também Seria até melhor Centralizar eles aqui Talvez Poderia colocar dois De repente Aqui Cabe exatamente Uma aqui Ficaria legal também Mas assim Eu acho que o efeito É bem maior Bem melhor É Eu vou botar esses caras Aqui Vou gastar um pouco De pedra Lascada aqui Mas eu acho que tá ok Tá ótimo A gente vai colocar Outra aqui também Perfeito Ok Eu deixo isso aqui Acontecer E além disso Galera Eu tava dando uma olhada Aqui na parte Do Cadê O bagulho Aqui a infraestrutura Aqui Leis Nós temos o posto de guarda Tá Mas nós temos outras coisas também Por exemplo A masmorra Esse lugar aqui Cada falsos Onde criminosos capturados Outros prisioneiros São levados para Execução pública Tá vendo E tem isso aqui Por exemplo O ergástulo Temos o estoque E temos a corte Tá vendo Então tem bastante coisa Aqui de lei Que nós ainda não implementamos E que vai gerar Felicidade aqui Para os nossos anões É muito importante A gente estar De olho nessa parada Aí Tá bom Eu preciso de armadura Agora Armadura não é uma coisa Tão Trivial De se fazer Aqui a gente Tá fazendo Armas Aqui a gente Tá fazendo Armadura Isso que a gente Não tem gerado Tanto couro Como é que tá Isso aqui Tá Tá produzindo Aí Um pouco É muito pouco Ainda Baseado Assim Comparado O que a gente Precisa Mas por enquanto Tá ok E finalmente Eu acho que a gente Tá mantendo ali Um mínimo De pedras Para conseguir De fato Construir Né galera Tem uma galera Ainda sem casas Que tão reclamando Isso aqui Sei lá porque Que não tá Terminando Não entendo Vou fazer uma ponta De trabalho Aqui na real Na real Infraestrutura Estação de trabalho Montar uma estação De trabalho Aqui Montar duas Na real Para ver se a galera Termine isso aqui De uma vez por todas Porque Realmente tá faltando Tem um trabalhador E um trabalhador Tem pelo menos dois Aqui Daí a galera Monta isso aqui Eu adoraria Terminar essas casas Aqui Adoraria Adoraria Isso aqui vai ser Muito bom na roda Então a galera Aqui já Com casas Aqui montando Vamos deixar aquilo ali Fazendo isso Beleza Beleza Outra coisa Que eu quero fazer É começar a construir Uma cidade anão Aqui nessa região Tá certo A gente vai trazer Isso pra cá Só estou um pouco Preocupado Que eu acho Que o restaurante Não vai chegar lá Tá vendo Esse restaurante Chega aqui Nessa Ah Talvez eu faça Um restaurante Maior aqui A gente faça Um restaurante Aqui Acho que é uma Boa ideia Na real Pode fazer isso Depois A gente vai fazer Isso depois A galera A galera Tá Trabalhando Naquilo Ali Ainda Ok Vamos lá House Cadê 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 Housin Colocar Algumas Casas Aqui Nesse Caso Aqui Eu vou Querer Casas Mesmo Certo Eu poderia O máximo De casas Possíveis É Assim Se pensar No tamanho Que eu vou Colocar Isso Aqui Eu poderia Colocar Uma Vila Menor Assim Também Uh Aqui Combi Direitinho Caramba Gostei Disso Aqui Vamos Colocar Essa Vila Aqui Dessa Forma Ó De frente Um Dois De espaço Eu Que gosto Da ideia Acho Que isso Tá ok A gente Vai ter Casa O suficiente Pra galera Bom Só pra Marcar Ali Tá ótimo Tranquilo Deixa eles Fazendo Isso Aí Deixa eles Terminando Os bagulhacos Aqui A gente Vai Construir Mais Casas Aqui Por quê Porque De novo Eu quero Aumentar A nossa Produção De pedra Utilizando Essa Região Mas Tem Muita Escavação Aqui Pra Dentro Pra Fazenda E Galera Tem Uma Coisa Que Tá Complicada Aqui Que É A Questão Do A Preferência Alimentar Dos Galera O que Tá Faltando Aqui É Peixe Vamos Ver O que Tá Rolando Tá Porque O resto Eu nunca Tio Aqui Por Exemplo Tá Faltando Peixe Nessa Cantina Aqui Porque Provavelmente Aqui Nós Não temos Uma caixa Pra peixe Até Temos Cara Aqui Tem Meio 200 Peixes Os Peixes Na Real Estão Estocados Todos Nesse Armazém Não Entendo Por que Que Tá Faltando Deve Se Empregar Mais Exigente Aqui De fato Eles Estão Reclamando Que Ali Tá Sem Peixe Aqui Tá Sem Peixe Não Aqui Também Tem Peixe Até Porque O peixe É pego Aqui Do lado Tem Um K Aqui E Aqui Tem Não Aqui De Fato Não Aqui Tá Lutado De Peixe É Sinceramente Não Entendi Então Era Pra Ter Peixe Aí Galera Não Tá Buscando Mas Eu preciso De Mais Empregados Aqui Acho Que Não Enfim Né Mas Eles Têm Reclamado Tá Começando A Ficar Preocupante 60% De Felicidade É Bem Ruim E É A Questão De Preferência Alimentar Não Tem Pão Aqui Pão Tem Pão Também Não Tem Em Teoria O Pão Tá Armazenado Aqui Certo 110 Pães Aqui Que É Todo Pão Inclusive Que Nós Temos É Eu tô Achando Que Tá Faltando Gente Trabalhando Aqui Mesmo Começo A achar Que Tá Faltando Gente Trabalhando Aqui É De olho Nisso Aqui Porque Pode Ser Preocupante Ó Tão Saiu Pão Pra Ali E Tal E Daí É Elas Ainda Estão Reclamando Da Questão Do Alimento Ok Isso É Bem Preocupante Tá Talvez A gente Tenha que Tomar Alguma Atitude Aqui Porque Senão Escaras Vão Ficar Putaços Tá Tentando Chegar Em 200 Anões Ali Mas Não Tá Fácil É Literalmente A preferência alimentar Começou a Melhorar Dar Uma Estabilizada Tem que Tomar Muito Cuidado Com Isso Roupas Finalmente A gente Tem Ah Galera A gente Tá Com 128 Metais Aqui Tá Vendo Eu Vou Começar Na real Acho Que Dá Até Pro Segundo Exato Vamos Dar Exatamente Os pontos Aqui Pro Segundo Vamos Aprimorar Ele Também Isso Vai Nos Permitir Gerar Mais Mais Conhecimento Tá A gente Vai Precisar Daqui a pouco Mais Um Crime Aqui Acontecendo Cara Onde Esses crimes Estão Acontecendo Eu Queria Saber É Maravilhoso Saber Porque Eu Fiz Mais Postos De Guarda Tem Uma Aqui Agora Uma Ali Mas Cobre Bem A Região Aqui E Tem Esse Aqui Também Eu Entendo É Tudo Bem Né Pelo Menos A gente Tá Sem Pessoas Sem Casa E Coisas Desse Tipo E Nós Estamos Prontos Aqui Inclusive Para Fazer Mais Um Posto De Mineração Aqui Né Para Tirar Mais Pedras Ali Tudo Mais Isso Tá Ótimo Lembrando Que A gente Tá Comprando Pedra A gente Tem Bastante Madeira Aqui E Tal Eu Tô Um Pouco Preocupado Galera Porque O Fato De A gente Estar Sem A Comida Preferida Que Da Galera Isso É Bem Preocupante Tá Bem Preocupante Deixa eu Ver outra Parada Aqui Como é Que Tá A Questão Da Galera Produção Da Galera Aqui Eu Tenho Máximo De Pessoas Por Cês Aqui Eu Não Tenho Eu Sinto Que Realmente Tá Faltando Comida Na Real A A A A A A A A Eu Vou Montar Uma Exportadora De Peixe Aqui Como é Que Tá Aqui Aqui Nós Já Lotamos De Animais Não Quase Lá A 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 Vez Fizesse Sentido Pra Gente Eu Vou Exportar Peixe Quando Tiver Acima De 2 2K e 500 nós exportamos peixe Aliás, não Quando acima de 2.400, certo? Importar 5% do estoque no armazém Quando acima de 2.400, o estoque atual é de 2.500 Eu vou exportar aquilo ali, exato Vou exportar pouquinho aqui, pouquinho peixe, tá? Então, se eu for produzindo, tiver acima daquilo ali A gente vai vendendo E por enquanto é isso Aqui eu tenho lugar pra peixe? Não Eu vou colocar duas caixas de peixe aqui Pra gente guardar mais peixes aqui E tá ótimo, né? Ajudar a galera justamente na exportação Ah, os guardas aqui ainda não foram construídos Porque falta armadura, galera Tá, então isso explica então Por que que tá rolando essa zoeira aí ainda Tá ok, né? Tá ok Vamos fazendo aqui devagarzinho A mega escavação aqui já tá acontecendo Tem uma escavação aqui pra cima Seria interessante começar a construir aqui O bagulho de mineração A pedreira, na real É, maybe, maybe, maybe Vamos dar uma segurada Não dá pra ir go be go home aqui, galera Tem que dar uma segurada Tem que ver os efeitos Galera, eu tô vendo um bagulho aqui, ó O lavatório, ele não chega aqui, tá vendo, galera? Então, realmente a gente vai precisar de um lavatório, né? É, tipo, impossível Continuar isso aqui sem um lavatório Mas deixa eu olhar Ahn... Tá, tem um outro serviço aqui faltando Que é o serviço da lareira Deixa eu achar a minha aqui pra eu copiar Essa aqui Eu não tenho lareira aqui, tá vendo, galera? Se eu clicar aqui na lareira Ela provavelmente não tá chegando lá também Tá vendo? A gente tem que prover essas coisas lá Vamos criar esses serviços aqui Vamos fazer o lavatório primeiro Que ele ocupa mais espaço Pronto E eu acho que eu tinha planejado ele Justamente pra ser aqui dentro Exato Daí a lareira a gente faz de frente Se eu coubesse os dois aqui Seria maravilhoso Queria colocar Né? Deixa eu dar espaço Um espaço assim mesmo Tá, bota ela aí Beleza E nós vamos precisar também Da Lareira E essa lareira Pode ser aqui atrás Cara, até poderia Na real não é má ideia Tá aqui atrás não Ok, eu gosto Pode ser Deixa a galera construir isso aqui Mais nossos projetinhos aí, né? Ok, galera Todos os nossos serviços aqui agora ficaram prontos Tá vendo? O lavatório tá pronto Mais anões chegaram por conta disso Porque eles estão tendo mais acesso a serviços agora Poço Postos Deixa eu ver como é que tá de madeira Tá ok Postos notícias Falta palco aqui Não tem um palco aqui? Não, o palco tá aqui Na real Tem um palco É Sinceramente acho que todos os serviços agora estão chegando pra galera que tá morando Nessa região, né? Temperatura tá subindo A galera vai começar a ficar triste ali daqui a pouco A gente tem bastante peixe Que é bom Que é ótimo na verdade Talvez eu pudesse inclusive colocar mais pescadores aqui Eu meio que vou fazer isso E vou liberar mais orcs pra virem trabalhar Vou liberar aqui 175 orcs Tá ótimo Deixa a galera chegar Tá real Era 175 Mas aí sim, porque eu tenho mais do que isso Tá real, velho Mas justamente porque eu quero Meio que ter o máximo da nossa produção de peixe aqui, tá galera? Basicamente por conta disso Como é que tá aqui? Aqui também tem o máximo, né? Então tá tranquilo Tinha a galera trabalhando aqui Lembrando que essas casas aqui Elas nem estão todas ocupadas agora, tá vendo? Tá vendo? Os cretorianos que gostam de viver aqui Mas nem eles estão ocupando tudo aqui agora Então tá ótimo A gente não vai se preocupar em relação a isso Deixa Vamos ativar o trabalho das construções desses lugares aqui Enquanto a gente não tá fazendo nada E o maior trabalho que eu tô fazendo agora É exatamente aqui, ó Porque no próximo episódio Nós vamos construir o nosso próximo serviço, tá? Galera, é o seguinte Nós vamos encerrar esse episódio por aqui Por quê? Fizemos muita coisa Muita coisa, muita coisa, meu Saiu o pasto Nós fizemos toda essa obra aqui, né? Pra trazer os anões morando pra dentro desse lugar aqui Tem vários lugares aqui Que inclusive estão livres agora Pra galera conseguir mudar pra cá Nós instalamos mais serviços aqui Instalamos mais serviços de exportação Nós fizemos muita coisa Teve muito trabalho Infelizmente não deu tempo de instalar novos... Novos serviços Mas esses serviços vão vir no próximo episódio Tudo bem? Mais do que um prazer ter vocês comigo Aquele abraço do Aka E até o próximo episódio Tchau, tchau